No vídeo de hoje vamos mostrar pra você o primeiro hospital municipal de Maceió Eu quero que você fique até o final desse vídeo que a gente vai parar na frente do hospital Pra mostrar pra você toda a estrutura do hospital de Maceió Segue o vídeo, já deixa o like e compartilha o vídeo É isso aí pessoal, vamos lá, vamos saindo aqui do porto de Maceió Aqui é exatamente em Jaraguá, no porto de Maceió E vamos em direção a parte alta da cidade Mas antes eu vou passar por dentro da parte velha de Maceió A parte histórica de Maceió Você já está vendo aqui, do lado direito aqui Todos esses armazéns aqui são da parte antiga de Maceió São os armazéns que acumulavam e que guardavam as mercadorias Que iam embarcar nos navios aqui no porto de Maceió Que está logo à nossa esquerda Esse prédio aí verde à esquerda É também um prédio que era relacionado às usinas de açúcar Então a maioria desses prédios, desses armazéns Eles eram voltados à armazenagem de açúcar Do lado esquerdo é o Museu da Imagem do Som Do lado esquerdo aqui Ali onde está azul, que atualmente é a Caixa Econômica Aqui é o Museu da Imagem do Som É o Misa E ali onde está aquele fachado azul Era onde era o antigo Produban Quem lembra do Banco Produban? Aqui nós estamos na Praça dos Leões Do lado direito aqui é a Praça dos Leões Esse prédio amarelo lindo que você está vendo aí Também, se eu não me engano Eu lembro que ele já foi a Polícia Federal Já foi o escritório, o centro administrativo da Polícia Federal Tá certo? E era aí onde prendia as pessoas Quando não tinha superintendência em Maceió que tem atualmente Me parece que era aí, tá certo? E ali onde é azul que a Caixa Econômica atualmente Era o Produban, o Banco Produban que fechou, né? Quebraram o banco e fechou Tá certo? Então nós vamos em frente Que eu quero levar vocês aqui nessa rua Que é uma das ruas principais aqui de Jaraguá Aqui teve bastante centro comercial Aqui o comércio girava nessa região aqui, tá gente? Porque era a região do Porto de Maceió Aqui chegava a mercadoria e aqui saiam as mercadorias também O algodão, a cana-de-açúcar, o fumo Que a gente foi um dos maiores produtores de fumo do Brasil Tá certo? Tudo isso era armazém pra guardar essas mercadorias E também pontos comerciais do lado direito aí Essas casas menores aí Eram pontos comerciais que vendiam diversos tipos de produtos Tá certo, gente? Eu já trabalhei nessa parte verde ali que a gente passou Eu já trabalhei ali E esse aqui, um pouquinho pra trás ali Também é o Correio, a agência do Correio Tá certo? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Que ali, ó Esse prédio imponente aí É o prédio da Associação Comercial de Maceió Ó, que prédio lindo É um prédio bem antigo, né? É um estilo colonial Não sei se é esse o nome certo Mas é um estilo bem antigo, né? Foi construído lá No final dos anos Da década de 1800 Entrando em 1900 aí Tá certo? Então, eu não vou precisar Porque eu não trabalho com datas Tá certo, gente? Então, eu tô dizendo aí O que mais ou menos eu sei É o que eu gosto de fazer aqui no meu conteúdo Eu gosto de passar as informações que eu tenho Como pessoa, como nativo Eu não sou aquele informativo Aquele guia turístico que lê Pra depois passar tudo que tem de informação Do lado esquerdo aqui, azulzinho Esse prédio azulzinho Receita Federal Receita Federal de Alagoas Tá certo? É esse prédio azulzinho aí Tá aí o símbolo A Câmara Municipal, lado direito Tá certo? É a Câmara Municipal de Maceió Tá funcionando aí E ali, em um daqueles prédios ali Eu não sei se é o azulzinho do lado direito Ou é o rosinha Já funcionou uma boate Muito famosa aqui em Maceió Chamada Aeroporco Quem foi dessa época do Aeroporco? Fala pra mim Tá certo? Eu fui dessa época Só nunca entrei Porque eu não tinha condições de entrar Que eu era liso Tá certo? Então, os meus amigos iam Mas eu não ia E também porque Eu tinha restrição na família Meus pais não deixavam eu andar na noitada Assim até eu chegar Os meus 17, 18 anos Tá certo? Aí era também Outros prédios Armazém aí Esse amarelinho aqui Da esquina aqui Já funcionou o balaio Já funcionou a ceia Que depois Mudou o nome pra bom preço Tá certo? Ali já foi Um supermercado ceia E já foi um supermercado balaio Tá bom? Balaio era um Digamos assim Era um supermercado popular Que quem era o dono Era o bom preço Tá certo? Na época era o popular É... Pra população Tá certo? Aqui, gente Aqui é a praça É... Como é o nome dessa praça? Marcílio Dias Desse lado direito aí Esse prédio branco aqui, ó É a Marinha do Brasil E logo depois da Marinha do Brasil Tem a Secretaria Essa daí, ó É a Secretaria da Saúde Do Estado de Alagoas Aqui à direita Tá aí a placa vermelha ali É a Secretaria da Saúde Do lado esquerdo Se você olhar Entre as árvores por ali, ó Você vai ver que tem o Coreto O Coretozinho Que é um... Um local de apresentação, né? Das antigas Que foi construído aí Há muitos anos Quando aqui essa região Era bem badalada Tá certo? Aqui era a Praia da Avenida Era não É a Praia da Avenida Começou a cidade se desenvolver A verticalizar Os primeiros prédios Tudo começou por aqui Só que depois entrou, né? Uma certa decadência, né? Pra... Pra questão, é... De habitação De moradia E aí ficou só comércio, né? É... Devido a outros fatores Do lado direito aí Esse prédio que estão demolindo ali Era um hotel Ali era um hotel, né? Que foi demolido A gente indo nessa direção Vai pra o Francês Vai pra Cururipe Vai pra Barra de São Miguel Tá certo? É essa rodovia que a gente pega Pra chegar nesses locais Que eu falei Esse prédio aqui Imponente Do lado direito aí, ó Antigo É o Museu Tel Brandão E a gente vai virar aqui Do lado dele A direita Pra chegar na rua Que é a Rua do Sol No centro A Rua João Pessoa Antiga Rua do Sol Tá vendo essa pontezinha Que a gente tá passando agora? Essa pontezinha Spasmem vocês O riacho Salgadinho Passava por baixo Dessa ponte Tem fotos que relatam Essa situação A Praça Sinibu É essa praça do lado direito Que a gente acaba de passar Tá certo? Esse prédio azul aí na frente De faixa azul e branco É o prédio do TRE Que tá fechado Tá em reforma E não voltou mais E do lado oposto da praça É também a UFAL A UFAL Que é o setor de artes Essas coisas aí De línguas, artes Vamos cruzar a linha do trem aqui Do VLT Avenida Boarque de Macedo Entrando pra direita aí E pra esquerda Vai lá pra o... Pra a estação ferroviária de Maceió Ali por cima do trilho ali E aqui é o cruzamento Da Barão de Atalaia E vamos subindo aqui Que aqui do lado esquerdo É a Assembleia Legislativa de Alagoas E do lado direito É a nossa Igreja Matriz Tá certo? A Igreja Matriz de Maceió Aqui é a antiga Rua do Sol Conhecida também como João Pessoa Aqui, à esquerda aqui É o... Os Correios Agência Central dos Correios E aqui tem muito banco Tem o Itaú Tem o Safra Caixa Econômica Banco do Brasil Tem vários bancos aqui Já teve muito mais Né? É no período O Bradesco É a Rua dos Bancos aqui Tá certo? É a... A Rua João... João Pessoa É isso? João Pessoa? Não sei se é Parece que é Eu sei quem eu conheço Como Rua do Sol Talvez seja João Pessoa Que eu tô meio... É... Confundindo com outra rua aí Mas... Esse bequinho aqui, ó Né? No lado esquerdo aqui Os ônibus saem daqui O... Aqui é o Corridor de Ônibus Do centro de Maceió A Rua do Comércio Vira pra esquerda aqui Já é a Rua do Comércio Então os ônibus Faz o contorno por dentro Da Rua do Comércio E sai aqui Enfrenta a igreja Como eu chamo Igreja do Galo Eu não sei nem como é O nome dessa igreja Qual o santo dessa igreja Né? Que referência A... A igreja Mas eu conheço Como Igreja do Galo Aqui Não sei se é isso Não sei se é... Se é... Se é certo Eu falar assim Tá certo? Mas se não for Me desculpe Quem souber Coloca aí Nos comentários Que eu vou agradecer Esse prédiozinho Logo depois da igreja aqui Ó Do lado direito Já foi um hotel Eu não sei como era o nome Não sei se era Ritz Hotel É... Mas eu sei que já foi um hotel Hoje funciona É... É... É alguma coisa Do Estado Né? É Departamento do Estado Esse prédio rosa É o Museu Geográfico De Alagoas Aqui esse outro prédio Mercado E subindo vai pra região do Farol A gente cruzou ela aqui Né? Do lado esquerdo aqui É o Palácio do Governo Esse prédio em frente aí Esse aqui ó Rosinha É o Museu Pierre Chalita Aqui esse prédiozinho Cheio de traçado aí na frente aí Já foi A Caixa Econômica de Penhor E aqui a Secretaria da Fazenda Do lado direito Logo ali na frente Né? Aqui a gente já tá na Cambona Né? Que é... É... General Hermes Avenida General Hermes Aqui ó Do lado esquerdo aí Esse prédiozinho Que tem uma placa azul aí É o Hospital Santo Antônio Né? Que também é uma clínica maternal É um hospital de maternidade Tá certo? Santo Antônio Muita gente já nasceu aí Que assiste meus vídeos Eu tenho certeza disso Ou tiveram seus filhos aí O neto O sobrinho Tá certo? Então aqui é a Cambona Conhecida como Cambona Quem deve conhecer isso Na palma da mão É Dona Thelma Que já morou aqui Nessa região Hoje mora lá no Rio de Janeiro Eu quero deixar um abraço A Dona Thelma Tá bom gente? Então aqui é a Cambona Avenida General Hermes Desse lado esquerdo Esse prédio um pouquinho mais alto Aí dois andares aí É a Escola SESI É uma escola É ligado ao SESI Tá certo? E vamos ter logo ali na frente O Cruzamento da Cambona Né? Como é conhecido O Cruzamento da Cambona Que é também É chamado de Bom Parto Né? Bom Parto Tá bom? Então gente Nós estamos aqui Exatamente É... Na Cambona Na Avenida General Hermes Vamos cruzar Aí É... Avenida Leste-Oeste Porque essa via Que a gente vai cruzar Aí na frente É a Leste-Oeste Né? Quem vai Pra direita nela Se for direto Vai sair na Praia Da Jatiuca Né? E quem vem de lá pra cá Vem da Jatiuca Da Ponta Verde Vem... É... Bater aqui Como a gente chama No centro E no mercado Tá certo? E também as pessoas Vem por aqui Pra ir viajar Pra... Pra... Pra Marechal Pra aquelas bandas De lá Da L101 Sul Tá bom? Então gente Chegamos a Cambona Aqui ó Aqui já é Bom Parto Tá bom? Aqui é a região Da Dona... Dona Telma Aqui era a fábrica Da Brandine Aqui à direita Também já foi fábrica De tecido É... Eu não sei o nome Da fábrica de tecido Porque não foi realmente Da minha época Eu era... Eu acho muito jovem Não andava muito por aqui Eu só vim Quando já era A Brandine Né? Como eu já falei Em outro vídeo Foi que eu alcancei Isso aí funcionando Eu lembro Que eu vim Algumas vezes Com minha tia Pra o Bebedouro Que ela tem Uns conhecidos dela Aí em Bebedouro E aí ela... A gente passou De ônibus por aqui E eu vi A Brandine Funcionando E depois Eu já um pouquinho Com a idade maior É... Eu vim com meu cunhado Comprar macarrão Como eu já contei Em outros vídeos Lado esquerdo aí ó Secretaria Municipal De Educação A CEMED Tá certo? É a CEMED Que é ligado A Secretaria Que é a Secretaria Municipal De Educação Tá bom? Então vamos lá Agora ali na frente A gente vai subir Na ladeira do Bom Parto A igreja do Bom Parto Tá aí Essa localidade Por aqui Já tá toda fechada Abandonada A igreja tá preservada Porque né? É patrimônio público Né? É... Mas o restante aí ó Esse lado esquerdo aí Tá todo desocupado O lado direito Não Mas o lado esquerdo Sim está desocupado Tá certo? Lado direito O pessoal mora aí Não foi desocupado Segundo informação Não foi atingido Pelo problema Da... Do afundamento De solo Beleza? Então vamos subindo aqui Né? Vocês veem que aí Do lado esquerdo O mato tá tomando conta As casas tudo Seja janela e sem porta Porque já tá tudo Desocupado e abandonado Aí pelos Antigos moradores Beleza? Mas provavelmente Essa galera recebeu Indenização E tão morando Em outras regiões De Maceió Do estado Ou até De outros lugares Né? Aí pelo Brasil E pelo mundo Quem sabe né? Prédios tudo desocupado Aí do lado esquerdo A gente vai virar Aqui pra esquerda E logo lá direita Ali você vê um prédiozinho Baixinho Aparecendo Esse prédio aí É do Correio É a sede administrativa Do Correio Tá? Ali no centro É a sede Uma parte administrativa E outra parte Comercial Aqui é a administrativa Beleza? Esse mundo de frente aí É do único hospital Público Que eu digo assim Eu acho que é o único Atualmente Público né? Psiquiátrico Daqui de Alagoas É o Portugal Ramalho Beleza? Aqui é a rua Goiás É nessa rua Que também tem A Farmex Que é a farmácia Estadual Onde cede remédio Pra o pessoal E também As bases do SAMU E esse prédio aqui A direita Aqui também É uma base Da Polícia Militar De Alagoas Tá certo? Então tem vários Órgãos públicos Aqui nessa região Porque é bem provável Que esses terrenos Todos aí No passado Era tudo do Estado Por isso que logo Ali na frente A gente já vai encontrar Também o CEPA Pode ver Isso aqui não existia Essa picha Foi construída Há uns 10 anos atrás Menos de 10 anos atrás Que é o Eixo Viário CEPA Aqui esse muro Do lado direito Já é Do CEPA Então tudo isso É público Então por isso Que eu acho Que todos esses terrenos Juntando com aquele Lá da Portugal Ramalho Da Polícia Do SAMU Da Farmect Era um terreno só Do governo do Estado Que foi dividindo E colocando Alguns órgãos públicos Pra funcionar E o maior deles É o CEPA Com várias escolas Disponível Pra garotar Estudar Beleza? Então tá aí O mato tá ali No fio Então A vegetação Tá se regenerando Eu acho muito legal Que a vegetação Luta até o fim Enquanto querem expulsar A vegetação Tá lá Lutando até o fim Então gente Vamos lá Vamos seguir A nossa viagem Virando aí Na frente Pra direita Já tem poucas Casas aqui Já tiraram A maioria das casas Já foram todas Demolidas E agora Daqui pra frente É É só Demolição Vai deixar tudo No chão Tudo limpo Pra fazer depois Dizem que vão fazer A revitalização No bairro do Pinheiro Com algumas vias Que vai favorecer Ao trânsito Da cidade Então vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Mais pra frente Essas casas aí Do lado esquerdo Todas já foram Demolidas Vamos virar Aqui a direita Bora Virando a direita A gente vai sair lá Na avenida Fernandes Lima Eu não vou mais Por dentro do Pinheiro Porque eu quero Passar lá No hospital Municipal De Maceió Pra mostrar A vocês O primeiro hospital Municipal De Maceió Eu não quero Nem saber Quem foi que comprou Sei que foi a prefeitura O político Que comprou Pra mim Não interessa Comprou É um órgão Público É É Uma Um legado Que vai ficar Pra Os usuários Do SUS Então pra mim O que importa É isso Eu não estou aqui Nem defendendo Nem fazendo Nada que seja Questão política Aqui É uma questão Meramente Apresentativa Eu estou fazendo Uma apresentação Da minha cidade E dos Digamos assim Da dinâmica Do que vai acontecendo Do que vai Aparecendo De novo Na cidade E uma das coisas Que apareceu Que não existia Aqui em Maceió Era Um hospital Municipal Né E agora Surgiu aí Com a compra Do hospital Antigo Hospital do coração Pela prefeitura Os Maceióense Finalmente Ganham Um hospital Público Municipal Tá certo Segundo informação De pessoas Que estão trabalhando Lá Eu sou ligado A saúde Eu sou do SAMU Né E sou ligado A saúde Segundo informação De pessoas Que eu conheço Né E que trabalham Lá Né O serviço Tá de vento e poupa Ajudando Muita gente É Que estavam aí Precisando De cirurgia De um monte De coisa Então Vamos bater Parabéns Né Porque as coisas Estão funcionando É isso Que importa Pra gente Maravilha Lá do direito Quartel do exército Né É 59º Batalhão De infantaria Motorizada Era assim Que eu conhecia Não sei se Até hoje Ainda é Desse jeito Mas tá aí Gente Eu deixei o ângulo Bem aberto Aí da nossa Câmara Pra você Contemplar O lado direito E contemplar O lado esquerdo E quem tá Contemplando O lado esquerdo Tá vendo Que o trânsito Tá ali ó Tá uma Desgraça Como Esse nome Até feio Né É a gente falar Mas tá ruim Aquele trânsito Do lado de lá Tá ruim Porque São 7h40 Da manhã Mais ou menos Eu acho Que é 7h40 E o trânsito Tá desse jeito Porque a galera Estão descendo Em direção Ao centro No horário Comercial Tá certo Logo cedinho A gente largou Do plantão Cansado Mas foi produzir Conteúdo Pra vocês E tá aí Mais um conteúdo Top Feito com muito carinho Pra mostrar pra vocês A nossa cidade De Maceió Tá certo Então A nossa missão É sempre essa Trazer A visão Do dia a dia Da nossa linda Maceió Pra vocês Que estão aí Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo E que já morou aqui Que tem saudade Da terrinha E eu tô fazendo Esse papel aqui Né Esse portador Aí de imagens Do dia a dia Da nossa linda Cidade de Maceió Tá certo E muita gente Também pega carona Porque estão querendo Vim morar em Maceió E aproveita E já fica assistindo Os vídeos Pra poder Né É Ter noção De como é a cidade E como se comporta Se o trânsito é bom Se não é Se a cidade é limpa Se não é Então as pessoas Aproveitam também Pra fazer essa Geral aí Né Com essas imagens Que a gente gera Pra poder tomar Pra poder tomar decisão De vir morar em Maceió Ou não Né Então quem quiser Sejam bem vindos Já estamos chegando Pertinho do hospital De Maceió Quero você comigo Pra você ver Como é a estrutura Né Do hospital De Maceió Lá do direito Aí era onde era A Flávio Luz Que eu já contei História da Flávio Luz Aí Tem até uma inscrita Nossa que mora Me parece Que é no Mato Grosso É em Goiás Que já trabalhou aí Na época da Flávio Luz E me contou lá Nos comentários Se você tiver Alguma história Me conta lá No comentário Que eu vou ficar Muito feliz Porque Vocês carimbam Que Né É verdade Tudo que eu estou falando Gente A gente entrou aqui Porque essa é a rua Do hospital municipal De Maceió A gente já está vendo Ele ali ó Ó Tá certo Olha ali ó Desse lado direito Esse muro aqui Do lado direito Aqui funcionou no passado A usina Sereste E aí vocês estão vendo O hospital municipal De Maceió Olha aí ó Que maravilha Gente Que maravilha Vejam só Vamos lá Deixa eu parar aqui A moto Para poder a gente Dar uma arrumada Aqui na Na câmera Que eu quero fazer Uma geral aí Pronto Aqui ó Hospital municipal Da história Porque é Hospital É da cidade Do nome né Mas é o primeiro Hospital de Maceió Esse hospital aqui Funcionava O hospital do coração E eu botei o dedo Na frente da câmera Funcionava O hospital do coração Gente Era um hospital Muito bom Particular Né Atendia Todos os planos De saúde Eu trouxe Muito 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 Paciente Para aqui Né Muito gente Muito paciente Eu trouxe para aqui Problema cardíaco Tá certo Para resolver Os seus problemas Né Era um hospital Muito bom Muito profissional Top E a maioria Dos profissionais Ficaram Para trabalhar Para trabalhar aí No hospital Municipal Técnico de enfermagem Enfermeiro Alguns médicos Ficaram Tá certo E esse é o complexo É aqui Do lado esquerdo É também Faz parte do hospital Tá Só que aqui É o centro médico É tem Os consultórios médicos Tem algumas clínicas Exame Essas coisas Do lado esquerdo Do lado direito É o hospital Propriamente dito Onde tem UTI Tem as enfermarias Tem todo o atendimento Do lado direito E essa ponte Que fizeram aí Por cima Ligou um lado Com o outro Para facilitar O acesso Das pessoas De um lado Para o outro Tá certo E gente Como eu parei aqui A segurança Pensa que a gente Está querendo Filmar alguma coisa Para falar mal Do hospital Deus me livre Eu não trabalho Com isso Já vê ele Olhar para a gente Faz o teu trabalho Aí meu amigo Mas a gente Não está aqui Para isso A gente está aqui Para mostrar O nosso primeiro Hospital municipal De Maceió É para isso Que o canal Força Natural Funciona E trabalha Diariamente Aqui pela cidade Para mostrar As coisas boas Que tem na cidade Já se comunicaram Já veio o outro Para cá também Provavelmente Eu estou achando Que é isso Porque de repente Veio uma movimentação Do insegurança Aqui Porque eu estou parado Na porta do hospital Com a câmera filmando Né gente Então é desse jeito Mas a gente vem Para fazer o bem Para falar bem Do hospital Olha aí a placa Hospital da cidade É o HC O hospital da cidade De Maceió Tá certo Então gente Eu quero dizer a vocês Que eu fiquei muito feliz De apresentar O nosso hospital Municipal De Maceió Que é o hospital da cidade É um hospital novo De construção Também é super novo Ele também Eu acho que tem O que No máximo 15 anos Esse hospital deve ter No máximo É um prédio novo Uma estrutura top Tá certo E a gente fica feliz Porque tem Algo bom Para a população Que precisa Que são os usuários Do SUS Do serviço público O qual a gente Paga imposto Para dedéu De tudo quanto é lado E agora Mais ainda Que vão botar imposto Nos importados Também Que eu estou P da vida Com esse negócio Do imposto De importado Tá certo Não gostei Porque Quebra uma cadeia Da logística Que estava crescendo No Brasil Existe uma logística Um serviço de logística Que estava crescendo No Brasil E Às vezes inibe Com esse negócio De colocar um monte De imposto Coloque o ICMS Mas taxa de importação Em 50 reais Uma blusinha Que uma pessoa compra Eu não concordo Tá certo Então gente Tá aí Muito obrigado a vocês Que ficaram com a gente Até aqui Olha que lugar lindo Aqui ó De Maceió Essa mata verde Aí do lado direito Tá certo Isso aqui foi construído Eu sempre falo Na época do governo Municipal Do prefeito Cícero Almeida Foi ele que construiu Essa ligação Do lado da serraria Com a gruta Tá certo Então eu vou falando Sempre isso Porque eu gosto De falar da minha cidade Não de politicagem Não de político Tá certo Então é isso E o que eu falo Que eu gosto Eu falo Como esse negócio Do imposto Eu não gostei Eu falo também Tá certo Gente Então muito obrigado Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Demais desse vídeo Porque eu gostei demais De ter feito esse vídeo Esse passeio com vocês Olha a chuva Querendo cair Eu tô preocupado Que vai chover E a gente vai Mais uma vez Botar a nossa câmera Em teste Pra ver se ela aguenta água E é desse jeito Tá certo Estamos aqui Chegamos aqui Direto aí É o Murilópolis Tá certo Um lugar lindo Maravilhoso Muito legal Pra morar Eu aconselho Quem vem Que não quer morar Na beira da praia Venha morar No Murilópolis Que é um lugar Maravilhoso Aqui Essa pista principal Aqui do Murilópolis É top Tá certo Pertinho da Serra Pertinho de tudo Então muito obrigado A todos Fiquem todos com Deus Espero que vocês Tenham gostado Olha o preço do combustível Aí pra vocês Na nossa cidade Espero que vocês Tenham gostado E deixa o like Compartilha o vídeo Se a gente merecer Deixa o like Compartilha o vídeo E se quiser também Gente Nos ajudar Seja membro do canal Faça aquela assinatura mensal Que aí A gente também Vai ter a possibilidade De estar Com mais um afiliado Beleza? Então Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do canal Força Natural Eu com você E você com a gente Aqui diariamente E passeando Pelas ruas De Maceió Tchau gente Valeu I'm overheating Can't hardly sleep At night Et Tchau Tchau You